Eu só queria dizer para vocês o seguinte, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no bolo para prefeito de São Paulo. Votou no Lula em 2010. Tá doidinho. É, completamente. Tá doidinho, tá da gaga. Vou votar gaga. E é isso. E aí, Renan, já tem gente falando aqui que o Boulos pode, por causa da jurisprudência, já, e Bolsonaro, a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas falando que o Boulos pode sofrer punições severas. Isso é onde, no antagonista? É. Não dá para falar que é a mesma coisa. Acho que a natureza do... Aquele ato do 7 de setembro, se eu não me engano, me corrijam, ele era um evento oficial do governo. Tá? Mas, eu acho que, por analogia, você pode fazer isso. E, honestamente, eu adoraria que o Boulos ficasse ineligível. Não tem a menor solidariedade. Pra mostrar o Gilmar Tato. É, é, não tem a menor solidariedade, não. Eu acho o seguinte, tem que jogar essas contradições no colo deles, sim. Tem que jogar. Ataca de contradição no colo deles. Eles que se virem com as contradições. Fato é que o nosso pré-candidato a prefeito e deputado federal, Kim, prontamente acionou o MP. E, assim, pô, foi um ato que não teve... Pensando na lógica do PT, o PT é só cagada, né? Só ruim. Só não, só deu ruim. Só deu ruim, assim. Amanda, que saiu maior do ato. É, então. O Boulos se ferrou ali, o Lula cometeu um erro, o evento foi flop, todo mundo discutindo a perda de força das esquerdas nas ruas. Qual o saldo positivo que eles tiram disso? O Lula ainda admitiu que o ato realmente estava... Flop? Flop, opa. Ô, louco. Ó. Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele, ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato... Foi, desde o começo? Desde o começo. E eu disse pra ele, ô, Márcio, secretaria-geral da Presidência da República. Ele, ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse pra ele, ô, Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário pra levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com mil, com milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente pra conversar. A segunda coisa que eu quero apresentar é o companheiro Fufu. Como é que o Fufu entrou na história? Vou apresentar um companheiro Fufu. Fufu, do União Brasil. Teu partido aí, tá? Eita. Meu nada, eu sou missão. É, você é missão. Ah, você é gás. Você é muito missão. Eu sou muito missão. Sou muito missão. Não, é verdade. Pessoal desculpas aí. Partido daquelas pessoas que a gente trabalha aí com a gente. Mas, assim, o Lula está numa vibe de ficar queimando os brothers em público. Ele está queimando os amiguinhos em público. Aquela que ele deu na Haddad, né? Aquela que ele deu na Haddad. Ó, o Haddad está estudando, lendo uns livros, aí não está resolvendo. Ele está tacando, ele tacou o Alckmin na fogueira, agora ele está com a Secretaria Geral. Eu acho muito engraçado a pretensão que eles têm, né? Ele falou, não, porque a Secretaria Geral cuida dos movimentos sociais do Brasil. Um, movimentos sociais do Brasil, eu não entendi não, o MBL responde a eles, a Carla Zambelli responde a eles, é isso, a Secretaria Geral da Presidência da República, ela coordena movimentos sociais. Isso já é bem bizarro, porque pressupõe que há uma cadeia de comando, então um ato do MST, por exemplo, parte da Secretaria Geral da Presidência da República, eu vou falar aqui, né? Cante nossa, sem parte. Mas, né, disfarça um pouco, né, Lula? Óbvio que ele está falando que esses grupos, centrais sindicais, eventos, fatos importantes, e redes sociais, são coisas que historicamente são tocadas na Secretaria Geral da Presidência da República. Porque, antes de você perguntar, Renan, o que é a Secretaria Geral da Presidência da República? É o aparato administrativo das atividades estratégicas da Presidência da República, e que fica sempre no Palácio do Planalto. E o Secretário Geral tem status de ministro, tá? Tanto que todo mundo fala assim, ah, Renan, se um dia o MBR tiver um presidente, né, você seria quem ali? Falam, ah, vai, seria pra Casa Civil. Eu não tenho a menor vontade de Casa Civil, não tem nada a ver comigo. Tá? Eu acho que um Beraldo, por exemplo, seria um Casa Civil muito melhor do que eu. eu faria a Secretaria Geral. Puta, o game tá ali. O game tá ali na Secretaria Geral, tá? Ah, que secretaria... Só que é um negócio muito... Porque lá você pode tocar de redes sociais, a estratégia, a coordenação de todas as áreas do governo e tal. Acho que tem... Ali é... Ali é... O coração da coisa tá ali. E o Lula tá dando uma bronca nos caras e reconhecendo o flop, né? Reconhecendo o flop. O que é sempre bom que acontece.